Eita, fez, faz barulha aí! É, vai ser um dia Oxe, você é que anda Falou, tá falado Não tem discussão, não tem A minha gente é que anda falando De lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou o inventário Inventou o inventário Toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu de levantar Um perdão Apesar de você Apesar de você A regras de ser Todo dia Eu pergunto a você O que vai se esconder Na regras de julia Como o cara é que manda olhar E insistir em cantar A batalha tratando E a gente cantando Você vai, apesar de você Apesar de você Amanhã de ser Todo dia Você vai te dar mal E te seta e tal Lá, 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 Obrigado.